Música Meu nome completo é Senor Abrabanel Ei, eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Sancho? Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo Eu estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração Eu não me preocupo nunca com os outros, eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo Preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe Largue este alguém e suba junto A câmera de televisão transforma os homens nos anjos E as mulheres nos mais santas Mas vocês vão ver como a vaidade, como o orgulho, como o desejo de realização Faz com que o homem progrida ou regrida Quando eu me lembro da minha mulher que morreu aos 39 anos de idade Com câncer no estômago E quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro Quando eu me lembro que eu escondi as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói Eu, quando falo com a minha consciência Eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz Diante da minha imaturidade E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz E quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia Eu olho e digo, meu Deus do céu, como este homem infeliz Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que E depois que eu encontrei a minha segunda mulher Me encontrei e encontrei a minha felicidade Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão Quando o ser humano está com a razão Deus é o seu advogado Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão Quando o ser humano não está com a razão Deus é o juiz E o demônio é o advogado de quem está sem razão Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre O bem sempre vence o mal O mal vence por alguns minutos, por algum tempo Mas o bem sempre vence o mal E não teríamos razão para viver Mesmo que esta vida termine no pó Não teríamos nenhuma razão para viver Se o mal vencesse o bem Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio Deus me deu consciência que me rege primeiro Razão que me rege em segundo Coração que me rege em terceiro Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim Vem a minha razão e fala O que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão Vem a minha consciência e fala Olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então a minha razão policia a minha emoção E a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção Então eu me preocupo com hoje Só hoje Amanhã, se eu tiver saúde E esse Deus Que pode ser o meu Deus Que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós Que pode ser o Deus O Deus da natureza O Deus dos ecologistas Que pode ser o Deus dos budistas Não importa Esse Deus Que nos rege E que nos diz o seguinte Amai aos outros como a ti mesmo Muita gente pergunta pra mim E o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo O dinheiro Ele representa alguma coisa Dependendo de quem vai usar o dinheiro O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller O meu dinheiro não é nenhum Na frente dos homens que saíram na veja Com um bilhão de dólares O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é É subjetivo Então o meu dinheiro não representa nada Que se amanhã Não tiver mais nada Mas se eu tiver a minha voz Eu no Rio com 14 anos Era camelô E vendia canetas E outras mercadorias Em português Agora eu vendo em português Em castelhano E também vendo em inglês E dá pra ganhar a vida Porque eu não como mais Do que as minhas torradas Pra não engordar Eu não visto mais do que as camisas Três ou quatro que eu gosto E eu não calço mais do que Dois ou três sapatos que eu gosto Embora tendo cinquenta O que eu tenho que fazer? Plantar cana Eu vou ser o melhor plantador de cana Não pra ganhar dinheiro Nem pelo poder Pela satisfação de fazer o melhor de mim E o dia que o governo Não quiser mais o Silvio Santos Como concessionário Chega perto de mim e fala Não quero mais Eu entrego Eu não nasci dono de televisão Eu fui dono de televisão Porque os donos de televisão Fecharam as portas pra mim E eu então Quando Se fecha uma porta Deus abre uma janela Fui obrigado a ser dono de televisão A comprar cinquenta por cento de ações Eu não nasci dono de televisão Nasci animador de programas Continuaria sendo animador de programas Se os homens não fossem tão vaidosos Tão poderosos Sou um homem vaidoso Pela minha condição de animador Mas não quero ser um homem Poderoso Não precisa ser poderoso Sou poderoso Com a minha consciência Olha só Verdes Hermes Camargo Não sei porque é que você trouxe o troféu Dá licença Você não Hoje você Como você aqui é o apresentador Não é o dono do SBT E eu estou falando com o apresentador Eu queria Entregar ao maior animador de todos os tempos O seu troféu imprensa Que ele ganhou No começo do ano passado Com uma seleção de jurados Com uma seleção de jurados especialíssima Todos os tempos Muito obrigado Eu vou deixar para falar depois se eu mereço ou se eu não mereço Aliás isso aí me lembro de uma piada Que até fazia com a Hermes Camargo no tempo da Rádio Nacional Acho que não era comigo Ah era sim Eu não trabalhei naquele tempo Não trabalhou sim No programa do Nóbrega Eu apresentava você Quem é aqui em Nóbrega Ah é verdade É do tempo de papai Mas depois eu lembro da piada